E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Lorde aqui mais uma vez para uma dica de loja. Hoje eu quero falar sobre uma das marcas mais amadas, cobiçadas e desejadas dentro do mercado de perfumaria de luxo. Estou falando da marca de Yves Solan. Quem nunca desejou ter um livre de Yves Solan? Entre outros tantos perfumes que a marca lança, mas que são ícones de desejo de homens e de mulheres. E para quem não me conhece, eu me chamo Enio Cocha, mais conhecido como Lorde, o Lorde da Perfumaria. E hoje eu quero estar trazendo para vocês uma dica maravilhosa sobre este perfume e de como você pode adquirir. Na verdade, isso se trata de um kit, gente. Um kit caríssimo, novo, novo. Contendo um Yves Solan RAM ou de toalete 100ml e um Yves Solan RAM gel de banho de 50ml. Esse kit, gente, ele custa na casa dos 900 reais. Em torno de 880, 890, 900 reais. Vai depender do site. Eu estou falando de sites seguros. Lembrando que esse kit em si já foi descontinuado. Vocês vão encontrar por aí outras versões de kits deste perfume aqui do Yves Solan. Esse aqui é o I de Yves Solan e é o perfume masculino. Só que tem uma diferença. Você aí do outro lado pode ter esse perfume. Na verdade, esse kit de 900 reais pagando apenas 10 reais. Como assim, Enio? Me explica. Eu preciso saber. Bom, gente, esse kit aqui, eu estou colocando ele num sorteio que já está rolando. Já tem um tempinho, mas eu estou fazendo aqui o vídeo para vocês também poderem participar. Ainda tenho bastante números disponíveis. E olha só isso aqui, gente. Estou falando de um I masculino do Yves Solan no voo. Olha só, gente. A caixa linda. A apresentação. Tá bom? Para quem não me conhece, me chamo Enio Costa, mais conhecido como Lorde, Lorde da Perfumaria. E se você chegou aqui no meu canal de paraquedas, já se inscreve. Ataca esse dedo no like. Compartilha esse vídeo. Raipa, gente. Faz tudo o que for direito. Aqui o espaço é nosso. E tenho certeza que vocês vão amar todas as dicas de Lorde que eu vou trazer aqui. Lembrando, pessoal, que o meu contato de WhatsApp, ele está no link, tá bom? Que eu deixo sempre gravado aqui no box de informações. Como também eu deixo o link do meu grupo de promoções. Então, tudo o que chega para mim com primazia, eu posto lá no meu grupo para a galera. Já com os preços para vocês poderem ver. Gente, olha só isso aqui. Estou falando de um I do Yves Solan cheio de 100ml. O de toalete, gente. Olha só isso aqui. Um cheiro da riqueza. Então, o sorteio que eu vou fazer é assim que eu completar a cartela. Tá bom, pessoal? Cada número custa R$10. Já tenho bastante números vendidos, mas eu ainda tenho muitos números disponíveis. E você aí do outro lado pode comprar quantos números você quiser. E boa sorte. Assim que eu finalizar a cartela, faço o sorteio. Eu vou fazer uma live, tá certo? Bem legal. Ou aqui no YouTube. Ou no Instagram. Onde for mais bacana para a maioria assistir. Ou todos assistirem. As pessoas que compraram. E assim vocês vão poder ver, assim, sem enrolação, quem foi que ganhou. Então, esse aqui é o perfume. E esse aqui é o gel de banho, gente. Imagina tomar um banho usando esse aqui, ó. Cara da riqueza, cara do luxo, cara do poder e da ostentação. Pagando apenas R$10, meu Deus do céu. Gente, a pessoa que ganhar esse kit aqui pode apostar na Mega Sena aí. No Vale Cap. Comprar uma telecena que vocês também têm grandes chances de ganhar. Pessoal, para quem não sabe, eu também trabalho com grandes desapegos, promoções e queimas de estoque. E se você aí do outro lado, em algum momento da sua vida, comprou perfume demais e não sabe o que fazer com tanto cosmético, gente, me procura. Porque aí a gente alinha direitinho, negocia e eu faço o desapego para você. Assim, os meus clientes ficam muito felizes por estar adquirindo perfumes que são lançamentos ou descontinuados, raridades, fora do radar, por um precinho super justo, joia, que só o Lorde tem. Você aí do outro lado vai ser ressarcido com boa parte do dinheiro reinvestido e eu também vou estar ganhando a minha porcentagem de vendas. Então, eu já tenho toda uma rede de clientes e de parceiros focados nessa questão do desapego. Então, é isso, pessoal. Eu, ó, muito feliz para você que assistiu esse vídeo até aqui. Então, não perde a chance, a oportunidade e nem um tempo de conquistar essa belezinha aqui, gente, pagando baratinho. Me chama no WhatsApp, já garante os seus números. E quem quiser adquirir produtos também, me chama que eu mando todo o meu estoque, as fotos. E quem quiser também entrar no meu grupo, seja muito bem-vindo aqui ao universo perfumado do Lorde, do Lorde da Perfumaria, gente. Beijo do Lorde e tchau, tchau!